Pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar agora é como usar o CCleaner. Só que antes de eu começar o vídeo, eu quero falar uma coisa. O CCleaner, em 2018, foi comprado pelo Avast. E desde então, muitos profissionais vêm falando mal. Eu, por exemplo, eu instalo ele, utilizo a ferramenta, e após eu ter utilizado, eu vou lá em desinstalo. Por quê? Porque ele fica parecendo propaganda, isso acaba sendo chato. Mas ainda assim, eu desconheço uma ferramenta, atualmente falando, que faça um serviço tão bem de limpeza do PC como o CCleaner faz. E antes de iniciarmos, eu peço muito a sua ajuda para deixar o seu like, o seu comentário do que você achou, e também, se puder, me ajudar se inscrevendo no meu canal. Meu nome é Otavino Júnior e você está no canal Especialista em TI. Existem diversas ferramentas que fazem essa função, só que cada profissional tem uma preferência. Eu, no caso, já trabalho há muitos anos com o CCleaner, gosto de utilizar ele. Então, por isso que vou compartilhar meu conhecimento aqui, mostrando um pouco dele para vocês. O link para baixar eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, ok? Enfim, aqui, para baixar o CCleaner, estou aqui no site, vou aqui baixar, baixar o CCleaner. Eu vou utilizar a versão free, a versão gratuita, no caso. Vou baixar aqui. Então, como eu já disse, vai estar esse link já direto para vocês. Se aparecer aqui, esse tipo de arquivo pode danificar o seu computador. Fique tranquilo que isso é do navegador. Sendo o link que eu estou indicando, pode baixar tranquilamente. Pode clicar aqui em manter. E vamos instalar ele de forma simples. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Poderia clicar em personalizar, mas não tem cidade, pode clicar em instalar direto. Geralmente, hoje, infelizmente, o que acontece? Os programas, quando você vai instalar, eles querem vender um programa junto com ele, que é o caso Avast, que é um antivirus que eu detesto. Então, eu aconselho vocês a clicar em declinar. Se vocês clicarem em aceitar, automaticamente ele vai instalar o Avast no seu computador. Então, não façam isso. Clique aqui em declinar. Ok. Vamos agora executar o CCleaner. Onde que eu vou clicar agora? Deixa eu mostrar para vocês aqui a limpeza personalizada. Aqui, ele mostra o que ele vai fazer. Eu vou só ler algum aqui para vocês entenderem. Cache de internet, histórico de internet. Cache de internet é exatamente aquelas imagens que vai salvando. Até isso aqui que vocês estão vendo, por exemplo, no site, isso aqui é um banner, é uma imagem. Tudo isso aqui vai ficando armazenado no seu computador. Cada site que vocês entrarem vai baixando essas imagens. Então, ele fala, vou apagar isso, vou apagar o histórico dos sites que você entrou. O que é cookies? Cookies é o rastreamento. Não é exatamente um problema isso. Por exemplo, entrei no site, ele pegou. Não vou entrar em tantos detalhes nisso aqui. Mas, enfim, sabe quando você pesquisa sobre um assunto? Aí, por exemplo, sei lá, pesquisei sobre um notebook. Pesquisei sobre um notebook X. De repente, todos os sites que você vai entrar estão lá mostrando a propaganda daquele site. Por quê? Os sites utilizam esses cookies para ver o que você está pesquisando para te oferecer. Não é exatamente um problema. É padrão hoje da internet isso. Então, ele apaga isso naquele exato momento. Histórico de download, enfim. E outras coisas a mais aqui. Eu não aconselho marcar as coisas que estão desmarcadas. Por quê? Algumas coisas aqui são mais avançadas. Até que ele tem aqui. Não utilizem isso se você não tem um conhecimento amplo. Ok? Eu aconselho realmente utilizar do jeito que está aqui. E caso você não queira apagar o seu histórico que você tem na internet, que são os sites que você entrou, você pode, sim, desmarcar. Não tem nenhum problema em fazer isso. O que mais que eu posso falar aqui? Ele vai pegar os navegadores que você tem utilizado aqui, tá? Normal. E vou clicar aqui em executar a limpeza. Outra coisa. Geralmente, quando o seu navegador está aberto, ele vai pedir para você fechar também. Ok? Só para vocês... Vou mostrando aqui para vocês terem uma ideia. E assim vocês vão ver o quanto de espaço que eu vou liberar no meu disco. Só com essa limpeza aqui simples. Olha só isso que eu falei. O Google Chrome precisa ser fechado para a limpeza do cache da internet. Entendeu? Senão ele não vai... Então, vou clicar aqui em sim. Olha só. Eu liberei cerca de quase 11 gigas. Isso é muita coisa. Cada computador vai liberar um espaço. Só uma coisa. Vocês estão vendo o Edge aqui, o Internet Explorer. Algumas coisas aqui. Daí, aqui em programas, ele está. O Firefox, o Chrome, o Opera que eu tenho. E tem outras funções aqui também. Então, mesmo que esteja aqui no Windows, se você clicar em executar limpeza, ele já está fazendo desses dois. Ok? O que mais do Ccleaner que é interessante? Essa parte aqui de registro. O que é isso daqui? Aqui tem diversas coisas, mas o principal é... Sabe quando você desinstala algum programa? Geralmente, fica algum... Fica algum lixo lá daquele programa. Por mais que desinstale, ele fica algumas coisas lá no registro. Eu vou até mostrar isso para vocês agora. Só para poder explicar melhor, vou clicar aqui. Apagar as informações. Estou desinstalando um programa qualquer aqui no meu computador. Não é para vocês fazerem isso. É só para eu mostrar um exemplo. Vou até desinstalar outro também. Rapidinho aqui. Ok. Agora, eu vou vir aqui. Procurar erros. Reparem que eu estou aqui no registro do Ccleaner. O que ele vai fazer? Ele vai procurar tudo o que ele achar de... Não só de registro, ele tem algumas outras coisas também. Reparem que ele achou aqui, justamente, algumas coisas. Está vendo que ficou ali como se fosse um lixo. Eu já passei essa ferramenta antes, mas quando vocês passarem a primeira vez, vai aparecer muita coisa. Por exemplo, eu tinha 800 coisas aqui. Só que eu acabei corrigindo. Enfim, eu não gravei naquele momento ali para vocês certinho. Estou gravando agora. Mas aqui, acho que dá para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Só que, então, por exemplo, você vai clicar aqui. Corrigir os erros. Como eu falei de vocês, vai aparecer muita coisa quando vocês fizerem a primeira vez. Corrigir erros. Ele pergunta. Quer fazer um backup do registro antes de fazer alterações? Por que disso? Tem a possibilidade disso, de você, de repente, fazer a limpeza do registro e ocorrer algum problema posteriormente. É muito difícil. Como eu posso dizer para vocês, já fiz isso em mais de 500 computadores. 500 não, mais de 5 mil computadores, exemplo. E, assim, o índice de dar algum problema é muito pequeno. Por exemplo, em 5.003, vai. Um exemplo só para vocês entenderem. Então, assim, pode ocorrer algum problema? Pode. Então, por cautela, se vocês quiserem ter cautela, vocês clicam aqui. Quero fazer backup. Sim. Então, se porventura vocês tiverem algum problema posteriormente, vocês vão lá e resgatam esse registro que vocês fizeram. Ah, mas como que faz isso? Eu vou salvar aqui, por exemplo. Estou salvando aqui. Eu vou salvar. Salvei lá aquele registro que é, enfim, as alterações que ele vai fazer. Ele vai apagar, mas está lá o backup desse registro. Então, eu vou clicar aqui. Corrigir todos os erros solucionados. Pronto. Agora, eu não tenho mais nada. Vou procurar erros aqui. Provavelmente, ele não vai aparecer mais nada. Talvez, depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês passarem de novo, vai ter ainda mais algumas coisas para ele corrigir. É normal. Eu vou mostrar aqui agora. Ah, se eu quiser voltar esse registro, tive algum problema futuro, sei lá, de repente você quer testar se pode ser devido a isso. Como que faz? Então, como eu disse, por exemplo, eu gravei aqui o registro. Eu vou clicar duas vezes. Ele pergunta se eu quero importar, se eu quero gravar essas informações no registro. Eu clico em sim. Automaticamente, voltaria aquele registro que eu apaguei ali no CCleaner. Só que aqui eu vou clicar em não, porque eu não quero fazer isto. Isso, no caso. O que mais que eu posso mostrar para vocês do CCleaner? Aqui em ferramentas, isso aqui já é um pouco mais avançado. Eu não indico que vocês mexam aqui, a não ser que você tenha um conhecimento, ou então que você tenha certeza que você pode fazer isso. Por exemplo, o que eu mais utilizo aqui, essa questão aqui de programas iniciados. Ele tem a função também aqui de desinstalador. Igual você tem pelo Windows, ele tem ele próprio aqui dele. Mas aqui no caso, vou clicar aqui em programas iniciados com o sistema. Por exemplo, aqui eu posso desativar algo que eu não utilizo. E está iniciando junto com o Windows. Sabe quando você vem aqui do lado do relógio e tem um monte de coisa iniciando? Isso aqui vai demorando mais para o seu computador iniciar. Mas você não pode chegar aqui e tirar tudo, a inicialização daqui, senão muita coisa pode ser que não funcione adequadamente. Por exemplo, se eu chegar aqui da impressora, vou clicar aqui com o botão direito e desativar. Possivelmente, na hora que eu for escanear ou fazer alguma coisa com a impressora, não vai funcionar adequadamente. Entenderam? Por exemplo, também, errei e quero voltar. Não, tudo bem. Daí você vai lá e volta. Cadê aqui que eu desativei? Bom, enfim, digamos que eu desativei, né? Está vendo? Ele fica desse jeito. Eu vim aqui e clico ativar de volta. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu vim aqui, ó, tem uns negócios de jogos iniciando. Eu fui lá e desabilitei, porque eu não vejo porquê. Por exemplo, a Steam lá, que é, enfim, do Quantum Striker lá. Quantum Striker, né? Eu vim e desativei, porque, nossa, fica carregando junto com o Windows e algumas outras coisas. Mas, assim, não indico que vocês mexam aqui, ok? De repente, se desabilitar alguma coisa, pode ser que comprometa o funcionamento do seu Windows ou até de determinados programas que você utiliza. E depois ele tem algumas coisas, tarefas agendadas, né? Que são coisas que o Windows faz também, serviços do Windows. Mas, como eu falei, assim, isso aqui é o mais avançado. Para eu mostrar para vocês aqui, seria dentro de um curso. Para desinstalar o CCleaner é fácil. Só segurar a tecla Windows, apertar a tecla R, vai aparecer o comando executar. Vocês vão estar exatamente assim, ó, app.wiz.cpl. Dá Enter. Procure o CCleaner, no caso, o meu está aqui em primeiro. Clique em Desinstalar. E dá Next. Uninstall. E pronto. Eu só queria completar uma coisa. Apesar, como eu já disse, que eu não gosto do Avast, eu não posso ficar queimando as outras ferramentas só porque eu não gosto do antivírus. Ok? Então, eu quero dizer, é. É uma ótima ferramenta, sim, o CCleaner. Porém, depois desinstala para ele não ficar aparecendo as propagandas chatas. Bom, pessoal, o vídeo sobre o CCleaner vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. O que eu quis trazer mais para vocês é a questão da limpeza de disco, isso também do registro. Uma dica, procure não mexer naquilo que você não sabe. Ok? Então, assim, não fique marcando as outras coisas aqui para testar porque, de repente, nisso, você pode, sim, danificar o seu computador. Então, procure. Eu quis trazer para vocês, como eu falei, faça mais o básico mesmo que ele já vai auxiliar aí na limpeza de disco do seu computador ou do seu notebook. Está certo? Se gostaram desse vídeo, peço muito a sua ajuda a deixar o seu like, o seu comentário e, principalmente, se inscrever no meu canal. Um abraço a todos!